Neste Natal, que a luz da esperança ilumine seus dias, trazendo consigo a magia que faz desta época um momento especial. Que o calor das relações verdadeiras aqueça seu coração, e que a paz reine em cada lar. Em meio às luzes cintilantes e ao som das risadas, que a alegria se espalhe como um abraço caloroso, unindo-nos em um sentimento único de fraternidade. Que o espírito natalino inspire gestos de bondade e solidariedade, criando laços que perdurem muito além das festividades. Neste Natal, desejo que cada presente trocado represente mais do que objetos, mas sim a expressão do carinho e da gratidão que temos uns pelos outros. Que as memórias criadas sejam tesouros guardados no baú do coração, repletos de momentos de amor, compaixão e entendimento. Que o Natal seja um convite para renovar nossas energias, deixando para trás o que já não nos serve e abraçando novas oportunidades com entusiasmo. Que a fé nos guie, fortalecendo nossos passos na jornada da vida, e que a esperança nos acompanhe, iluminando os caminhos que desejamos trilhar. Feliz Natal, repleto de paz, amor e harmonia. Feliz Natal, repleto de paz, amor e harmonia. A CIDADE NO BRASIL